O que? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Vai dar, vai dar, vai dar... Informação que ele bebeu muito, bebeu, bebeu, bebeu... Seu fudu! A gente vai fazer Uberaldo, o Uber com problemas, problemas alcoólicos. Pra live de hoje do Uberaldo, vamos ter uma regra especial. Só cachaça! Vocês têm uma responsabilidade muito séria agora. Porque Uberaldo é um Uber com problemas alcoólicos, né? Ele tem problemas com álcool, com a bebida que vocês não bebam. Essa live é pra conscientizar vocês, não consumam álcool. Assim como o Uberaldo, ele vai ser o típico personagem que você não deve seguir. Obviamente, não beba, tá? Não consumam álcool. Eu não, eu não consumo álcool, eu sou um cara fitness. Aham, sei. Eu não tô nem bebendo refrigerante, muito menos cachaça. Mas vocês que estão aí, vão ter uma função muito importante. É o seguinte, a live de hoje eu comprei algumas dessa aqui. Essa, essa criança do mal. Como que vai funcionar a live de hoje? Cada sub vai ser um shot. Já avisei que vai dar merda aí. Tá, é um copinho de Rainbow Six, boniquinha. One shot, one kill, ó, que legal. Bora então, vou abrir. E pra gente começar... Ih, tá dando banho, não pode? Eu não vou beber. Os caras falando que não pode beber, eu não vou beber. Desculpa, Twitch. Me desculpem, eu não sabia. Não vou beber. Falaram pra tirar o lacre, vou tirar o lacre então. Pode sim, só não pode mostrar a bebida. Então, então, vocês quase me beitaram aí. Longe de mim, quebraram as regras. Ó, o lacre estourando, ó. Caralho. E a gente vai começar com um shot. Só pra começar. Só pra eu ver o quê? Meu amigo. Só cheirei esse negócio aqui, tá nojento. Nossa, vai dar uma merda. Surprise, motherfucker. Ó, mentira, ó. Então já foi o primeiro sub. Já temos um shot pro primeiro sub. Eu não sei quem foi. Ali, ó. Anti-pirataria. Acabou de fazer uma inscrição. Beleza. Anti-pirataria. Esse aqui é pra você. Logo de cara, né? Não, tem que tomar dois, não. Pera aí, é o primeiro sub. Eu ia começar aí, ó. Se ele tivesse dado 10 minutos, tava suave. Ele não deu dei, não. Não. Arregou. Vocês tão maluco? Dois shots. Não. Vocês tão... É um... Se escondeu. Ah, vai ter um sub assim, né? Nem fodendo. Segura o sub, porra. Deixa eu começar a live. Não é pra eu, bebê. É pro Beraldo bebê, caralho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano, não. Vocês tão trolando. Para ajudar a sub. Agora. Não, que três. São dois. Dois eu concordo. Três não. Dois subs. Foram dois subs, é dois. Só. Segundo shots. Nossa, eu tô muito arrependido. Olá, Marilene. Ah, não, não, não. Pera, deixa eu começar, Forrest. Nossa, é muito ruim, velho. Eu nem mostrei o negócio. Calma. Ah, mano, vocês tão me trolando. Mano, é sério que você teve mais dois? O Forrest e o Gabriel? Calma, calma. Deixa eu mostrar só como vai funcionar. Pelo amor de Deus. Vocês tão muito cuzão. Caralho, os caras não dão sub nem fudendo. Eles querem fudendo, eles não sabem. Então, ó. Toda vez que vier uma dose, vai surgir um negocinho ali, ó. Bonitinho, né? Então, já tem dois shots ali. Eu prometi um por sub. Então, vamos... Nossa, eu vou começar a live muito no grau, velho. Fudeu, mas vocês vão me matar. Eu vou tomar esse aqui. Vou dar uns segundinhos só pra descer essa porra e aí eu bebo outro, tá bom? Nossa, é muito ruim, mas caralho. Por que eu comprei isso, mano? Eu não sei. Vamos, por enquanto, até eu arrumar. Pera aí, eu vou dar meio shot, pode ser? Ó, metadinha. Vamos lá, vai. Vamos jogar essa porra. Ah, é muito ruim. Ah, para, velho. Nossa, você tá tirando. Dani Gobes. Calma, eu me perdi já em subs. Eu não sei se o Subtrain tá funcionando. Calma, calma. Não, calma, calma, calma. Calma, vocês estão muito rápido, tio. Vocês vão me deixar muito louco. Gabriel Moreira, é nóis. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Já vamos parar por aqui. É muito ruim, mano. Meu paladar tá acostumando, mas o meu corpo não. Eu vou desmaiar, não. Vamos, vamos mudar a regra aí. Tá, calma. Eu sei que eu tô enrolando. Calma, calma. Foi meio shot. Não, não dá, não dá. Não, vocês estão trolando. Vai tomando cor. Eu tô aqui trabalhando, fazendo 6, 7 horas de live. Ninguém dá o Sub. Eu falo que vou morrer e os caras querem me matar. É claro. Vai dar merda isso aqui. Eu tô só falando, ó. Mais um aqui pro Demi God. Não. Ó, já foi meia garrafinha, tio. Chega, vamos trabalhar. Ah, não, mano. Vocês estão trolando. Tem uma acumulada, hein. Para de beber água, eu vou morrer. Ah, para, velho. Não, para. Tem 3 acumulados, eu vou acumular. Vai tomar no cu. Não, vamos concentrar. Ah, não. Vai tomar no cu. 3 acumulados. Vai acumulando aí. Na direita é as que eu tô devendo, na esquerda é as que eu já bebi. Para! Beleza, tô bebendo mais um. Ó, vai, vamos fazer o Uber aqui. Agora eu vou falar assim. Porque eu sou o Uber Alto. E eu vou beber uma vodka. Bebe a vodka, Uber Alto. Bebe Uber Alto. Bebe Uber Alto. Eita porra. Então, vambora. Essa cidade tá precisando de um Uber. Mano, vamos tomar no cu. Se é sério, gamer. Se é sério, gamer. Na direita é o que eu tô devendo, tá? Mais um eu pago os shots. Deixa eu ir lá para o aeroporto. Uber, estou no aeroporto. Vai, vamos aí. Temos uma corrida. Temos um trabalho. Opa, você que chamou o Uber aí, querido? Boa noite. Boa noite. Entra aí, entra aí. Tá me escutando? Alô? De barra Twitter. Você que... Oi, oi. O senhor me ouve? Tá no Uber do velho. Eu te escuto. Algum problema na voz? Você me escuta? Puta que pariu. Você me escuta? Minha filha, me responde. Alô? Ô, minha filha. Oi! Você escuta, velho. Ah, mano, eu tomei uma multa. Ela tomando... Alô? Oi! Você me ouve? Agora? Eu te escuto. Você me escuta? Esse aparelho, meu de audição, tá muito ruim. Minha voz também. Mas sua voz tá boa. Deixa eu receber o dinheiro. Me dá meu dinheiro. Cenzinho. Oi? É cem. É cem o dinheiro. É cem? Ah, eu paguei trezentos. Tá bom. Pode, eu aceito. Obrigado, viu, minha filha? Vai, ô fudido. Ai, que povo nessa cidade sabe dirigir, não, velho. Ah, um arrombado. Filha da puta. Vai se fuder, trouxa. Vem com esse carro de burguês aqui na cidade, seu arrombafudido do caralho. Ah, toma no seu cu, rapá. Ah, toma no seu cu. Sai. Sai daqui, rapá. Filha da puta. Burguêsinho safado, sem vergonha. Toma no cu. Eu vou até beber. Foda-se. Eita porra. Ô, louco, vocês estão tirando. Flow Gamer, Deus sabe. Muito obrigado, Flow. Daqui a pouco eu pago minhas dívidas com vocês. Esses são os rapazes honestos. Eita porra, quase varei o sinal, rapaz. E aí, querido, como é que tá a vida aí? Quanto eu tô devendo pra vocês? Três e meio, né? Três tá bom. Eu vou passar mal. Vocês param com essa porra e me trollar. Cheio, hein? Não, não vai dar três, não. Não, três. Aí fica um acumulado. Não dá não, não dá não. Eu fico devendo dois. Nossa, isso foi uma péssima ideia, na moral. Quem pediu Uber aí, caralho? Ô, tu é Uber, mano? Eu sou Uber, e tu? Eu sou Uber também, mas o velho, o meu carro... Que foi, quem? Eu não consigo, não. Eu tô me sentindo o céu tão melo, porra. Céu, porque o céu tão melo? Invisível aqui, porra. Porra, como assim o céu tão invisível? Não é possível, aqui, ó. Levanta na mão aqui, ó. Sai do volante, fodido. Sai, ô! Ô, filha da puta! Que porra é essa, parceiro? Eu não vi, eu não vi, porra. Caralho, só tem imbecil nessa cidade. Ih, tem outro chamado, querido. Desce aí, vai. Acerta suas dívidas aí, só antes. Tá certo. Valeu, querido. Tá ótimo, valeu. Toma aí, muito chamado pra Uber, mané. Aí. Aô, careca, você que chamou Uber? Opa, eu que chamei, eu que chamei. Entra aí, meu filho. Mas, ó, meu filho, vem cá, você vai fazer o quê nessa cidade aí? Você é Uber? Olha o tamanho desse ramo aí agora. Porra, vou te falar que tá uma merda, viu? Rapaziada aí só quer saber de pegar táxi. Aí é foda. Peso Santini, valeu pelo Sub. Daqui a pouco eu pago, porque eu tô devendo, hein? Toma a cachaça, c******. Tá entregue, meu filho. Quanto ficou, meu parceiro? 200. Ok, vou mandar. Tá bom que os maucos tão com dinheiro, tá todo mundo pagando a grana toda no Uber. Muito obrigado, viu, querido? Boa sorte aí na profissão. Aí, meu querido. Oh, alguém pediu um Uber aí? Você que chamou Uber, querido? Carona aí. Carona não, eu sou Uber, pô. Pode ser, viu? Onde você quer ir? Eu vou te levar no banco primeiro. Tudo bem, a gente leva no banco primeiro. Cabo 2, eu vou aí. Vamos lá. Vocês estão indo no mesmo lugar? Detrás. A gente vai rachar aí, se precisar. Beleza, marca aí o banco. Vai no banco mais próximo, por gentileza aí. Quem são vocês, meu filho? O que vocês estão fazendo aí na cidade? Ah, eu sou o Sérgioão Berranteiro. Sérgioão Berranteiro? Eu sou o Luizinho Jack. É, uai. Sérgioão, tu veio de onde? Eu conheço a sua voz, rapaz. Ah, eu sou de Goiânia, né? Pessoal aí me chama mais como matador de onças, sabe? É a verdade, não minto. Ô, louco, mas tu mata onça? Mata. Aqui tem coragem. Que isso, velho. Mas me fala aí, me conta uma história de uma onça aí. Qual foi a maior onça que você já matou? Olha, eu matei uma, mas... Valeu, por duas ou mais. Mas e isso aí, dá dinheiro? Você faz o quê? Pele de onça? Piroca de onça? O que que é? Ai, a gente faz mais pro hobby mesmo, né? Vai lá, tem um caixa eletrônico aí, se não me engano. Beleza, pera aí. Vamos lá, eu vou com vocês. Achou aí, ô Berranteiro? Ô, meu querido, você tá bem? Quer uma ajuda aí? Não, eu tô bem. Eu tô muito tempo sem comer. Só cachaça. É aqui, né, que vocês tão vindo? É, uai. Deu 350, mas eu faço 300 aí. Aí fica 150 pra cada um, pode ser? Tá bom. Aí, boa, garoto. Muito bom, obrigado, viu? Tá certinho. Um pagou 300, outro 150. Que desimbecil, vamos sair fora. Foram logo antes que eles percebam que deu errado. Eles pagaram 450, porra. Ladrão! Ah, eita porra. Ih, caralho, pera aí. Deu um chamado, mas... Vamos encher essa porra aqui. Posso pagar um só? Eu vou pagar um só, eu vou atender esse chamado. Foi um. Eu não quero passar mal, cara. No pirata a gente bebe mais. Ah, regou. Opa, boa tarde. Boa tarde. Nossa senhora. Você que solicitou um Uber? Tá tudo bem? Eu mesmo. Pronto, você tá indo. A gente precisa fazer duas paradas. Uma, primeiro, comprar mantimentos. Eu preciso comprar umas comidas, uns cheetos, umas coisas. E aí, depois, você pode me levar na praça. Beleza, eu peguei um mercadinho aqui perto. E aí, eu te levo na praça. Tudo bem. Qual o seu nome? Eu sou Beyonça. Prazer. Beyonça Schall. Sou a repórter da cidade. Acabei de chegar. E o senhor? Eu? Meu nome é Uberaldo. Beyonça? Isso, Beyonça. Com cedilha, porque tem muita Beyonça com SS. Ah! Mas e aí, você faz o que aqui na cidade mesmo, você falou? Eu sou jornalista, eu sou responsável pelo jornal impresso e pelo noticiário também. Ah, você é jornalista? E trabalhar? Você trabalha? Ou você é só jornalista? Não, o trabalho é ser jornalista. Ah, o trabalho é ser jornalista? Entendi, entendi, pô. Eu muito amo jornalista, eles odeiam isso. Isso rola com muito com eles. Ô, Beyonça, agora você quer ir pra praia, né? Pra praça? Isso, pra praça. Eita, e tudo isso aqui? Você tá vendo isso aqui que eu tô vendo? Não. O quê? Você não tá vendo? Então tá bom. Então eu devo ter bebido alguma coisa estragada, Beyonça. Mas vambora, então. Meu senhor, pelo amor de Deus, eu tô vendo que o seu farol, ou os seus vírus estão tudo quebrados, o seu tá bem, o seu não usou nada ilícito, droga, essas coisas pesadas não, né? Não, 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 não. Moço, você tá na contramão, Jesus do céu. Pronto. Quanto ficou a corrida, seu Uberaldo? Ficou 300, 300 reais. Prontinho, muito obrigado, viu? Bom trabalho de novo ali. Muito obrigado, viu, moço? Uma dose full, hein? Pra acabar com o meu débito, porra. Vambora. Acabou meu débito. Essa foi suave, tiozão. Cara, que você se foda. Oba, aqui que pediu o Uber. Boa noite, eu fui eu mesmo. Mas cadê o senhor todo bom? Oba, qual é o seu nome, querido? Meu nome é Vilso, eu tenho, tio. Ô, Vilso, e aí, Vilso. Tudo bom pra onde você tá indo, Vilso? Eu tô indo pro Detran. Marca aí, marca aí que eu te levo lá, Vilso. Tu é novo na cidade, ou Vilso? Eu sou novo, eu cheguei agora há pouco, acabei de pegar minha carteira de trabalho, peguei meu emprego. Meu Deus do céu, que eu me assustei nessa cidade, tipo, a quantidade de semáforo que tem. Só acredita que na cidade eu não tinha nenhum, só que é por foda. É, mas é que às vezes ele aparece verde pra mim, vermelho pra você, é uma loucura. Ah, é, tem isso, ué, que tecnologia, hein? Tem, tem, às vezes ele tá, ó, que nem esse aqui tá verde pra mim. Pra você tá vermelho ou tava verde? É, pra mim esse aqui tava verde, né? E esse aqui, esse aqui agora, pra mim tá verde, pra você? É, esse aqui tava vermelho, mas... Não, esse é o segredo. É, iiii, caralho, tinha um radar ali. Mas muito obrigado, quanto é que deu, meu senhor? É, deu, foi pertinho. Eu acho que não vai ajudar muito não, hein. Ô, tem até gorjeta aí sim, rapaz. Tranquilo, tia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, aí. Ô, Uber. Oi, querido. E aí, velhinho? Preciso na agência de emprego. E aí, ô, matador de onça? Beleza. Tirou a sua carta aí ou tá fudido ainda? Olha, já tomei dois pau aí, hein. Aí se lascou, rapaz. Dirige cem, foda-se, não tem polícia. Ô, você, vamo aí que eu te levo na agência de emprego lá, querido. Eu posso fazer isso mesmo. É, foda-se. Você anda de Uber, você é rico? Se você mata onça, você é rico. É, o problema é que eu sou Uber. Ih, aí, Uber é Uber sem, Uber sem cabra, tá? Você é foda. Você é de Uber ou de Uber? Não, não, meu pai era fã do Uber mesmo. Ah, tá. Que isso? Eita, que isso? Meu Deus, o rapaz pulando. Você tá bem, senhor? Mamá, mi hao. Bom, ele tá bem, ô, Leroy. Ele pegou o celular e ligou pra mãe. Quanto, meu querido? É, Leroy, você é policial, dá cenzinho, Leroy. Tá bom, é um bom preço. Cenzinho? Boa tarde. Opa, Capitão Leroy? Capitão Leroy? É de graça, Leroy. Pode ir, não precisa pagar nada, duzentinho. Que isso, Leroy? Já foi. É o Capitão? Que isso, porra. A gente da polícia aqui, a gente... O rapaz ali é o... A questão de pagar por um serviço bom aí. Opa, o serviço aqui é de melhor qualidade. Eita porra, eu peguei o Capitão na polícia. Boa tarde, senhor. Meu nome é Uberaldo. Uberaldo, ô Uberaldo. Pagou ele. Tudo ótimo. Eu sou o Sargento Edson. Ah, tá de boa. Sargento? Caramba, mas só tem patente alta nessa delegacia. Foi transferido. Eu trabalhava em outra cidade no interior. Eu transferido pra cá, entendeu? Aqui você vai viver bem, Sargento. Aqui a cidade é tranquila. O pessoal é bonito. Muito obrigado. Bom, eu vou lá pegar minha farda pra poder começar a trabalhar. Senhor, tenha um bom dia. Muito bom. O senhor também, viu, querido? Sargento. Aô, querido. Foi aqui que chamaram o Uber. Melhor Uber da cidade, Uberaldo. Meu amigo. Melhor Uber da cidade... É mentira. Senhor, eu precisar que vocês retirem veículo daqui. Mas o meu carro quebrou. Peraí, o mecânico vai arrumar o tiro, ô CT. Conseguiu arrumar aí, rapaz? Quanto eu te devo? Cara, fazer o mínimo que eu posso cobrar pra tu, velho. 500. Vai tomando... Eu sou Uber. Eu sou pobre. 500. É o que tá no... É o que tá no contrato. Eu não posso cobrar menos que isso. Se o senhor não pagar o mecânico, eu tenho que apreender seu veículo e você pagar 100 mil. Meu Deus. Não, eu vou pagar o rapaz aqui. Quanto? 500? Pronto. Foi? Tá pago? Ô, CT. Tá faltando o cadinho aí. Faltou o quê? Faltou o quê? 450. Ah, faltou um zero, né? Peraí, desculpa. É. O CT. Pronto, mandei um zero aí. Velho, não foi pra mim não. Aqui foi pro CT, hein. O CT. O CT. O CT. Meu dinheiro foi pra você aí? Eu não recebo nada. Ué, mas eu paguei pro cara o dinheiro dele. O dinheiro sumiu. Deixa assim, deixa assim. A próxima... O Peraldo, o Peraldo. Ah, não, no cu, velho. O cara me cobrou aqui. E tu escoltou, tio. Eu sou ladrão, rapaz. Oba, querido. É, gostei, gostei. Falar um bagulho aqui contigo. Fala tu, fala tu. Peraí, vamos ali atrás. Vem cá, vem cá. Entra aí, entra aí. Vamos conversar aqui no bequinho, que eu senti que você é um rapaz que tá com uma oferta... Uma oferta complicada aí. E aí que tu é o Uber, tu deve manjar aí da geração, tá ligado? Assim, não sei se tu vai aceitar a proposta. Fala tu, fala tu. É, não sei se eu posso dizer aí pra você. É, sou de uma facção aí, tá ligado? Ô, louco, mas peraí, querido. Eu sou um Uber, eu sou um rapaz honesto. Você não tá me assaltando não, né? Não, 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 relaxe, relaxe. Acho que você não vai aceitar não, pô. O que que é? Oferece, esse pagamento for bom. Você curte dirigir em alta velocidade? Porra, eu sou o melhor piloto de Uber dessa cidade. Aham. Tava precisando de um piloto aí pra fazer um corre aí que a gente tava planejando aí. Vová, é o seguinte, eu vou te falar meu número, você anota aí, pode ser? Uberaldo, seu nome, né? Isso, Uberaldo, o melhor piloto da cidade, Uberaldo. Que isso, alguém tá saindo com o seu carro, querido? Ô, peraí, roubaram o meu carro. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Polícia, polícia. Roubaram o seu carro, Cartman. Caraca, seu carro é podre pra correr, hein? Porcaria. Pô, mas também tu tinha uma Lamborghini, porra. Ih, não consegui, rapaz. Uberaldo, o melhor piloto da cidade. Ah, já perdemos ele, Uberaldo, velho. Que merda, hein? Não pode mostrar o negócio aí, então vou beber água. Ah, tá no cu, tio, vocês tão me tirando? Ah, vocês tão achando que eu sou moleque, parceiro? Ih, tô suave. Ixi, tô tão suave. A mim te respeita. Ah, sei, cara. Tô tendo respeito, tio. Que louco, o que é? Ah, para, velho. Caralho. Cara, vambora, cuzão. Não foi nada, foi o quê? Eita, porra. Peraí, eu fui... Ah, eu fudido. Ah, eu fudido, filha da puta. Trudou, trudou. E aí, gatinha? Quem é te mandou mensagem? Mentira. Tô suavão. Não, tô suavão, vou jogar o jogo do piratinho. Pô, tô bebendo aqui, ó. Foi meia garrafa d'água, já. Tô suavão. Parou, a gente vai jogar piratinho. Mas não tem mais nada de bebê piratinho. Não, me dá um copinho, gente. Tá bom, vou te dar o copinho. Aí você vai no lugar galo. Não, você tá maluca. Não, não vou me beber, não. Você tá maluca. Ó, aí, ó. Jatapelima deu sub, mas não tem mais shot, que a Giovana levou embora a garrafinha. Não, é que eu tô preocupada, porque o povo tá me mandando mensagem. O povo tá te mandando mensagem, mas o povo tá acordado, gente. Você acha que eu ia perder o meu big brother pra vir aqui? Caralho, só tem cagueta, né, tio? Eu tenho que defender, isso daqui é saúde, pera lá. Não, eu não bebi tanto, não. Você vai ver na garrafinha, tá suave. Não, é que pra cacete, quantas mulheres vem? Piratinha, a gente vai jogar o piratinho. Vou te deixar aqui, tá tudo bem, então. Tá tudo bem, de verdade. Pô, aí eu quero saber quem foi que me caguetou. Aí, que é melar a live. Eu escondi um negócio. Não fala nada. Tá lacrada. Olha aqui. Ah! Ai!